Paulo nasceu no campo, de onde nunca saiu. No município de Cristalina, em Goiás, tem um pequeno rebanho para a produção de leite e cultiva verduras, frutas e hortaliças que vende na feira da cidade. A propriedade faz parte de um assentamento, mas assim como outros produtores no local, ele ainda não tem a escritura das terras. Umas 120 famílias já tituladas, umas 10 famílias já escrituradas e umas 70 sem título. E dentro dessas 70, tem umas 20 que não tem documento nenhum. A documentação da propriedade é importante para a obtenção de crédito rural. Por isso, a regularização fundiária é um dos eixos do Plano Safra da Agricultura Familiar 2017-2020, lançado pelo governo federal. A nossa meta é titular 230 mil assentados da reforma agrária apenas no ano de 2017. Isto é mais do que o dobro de toda a titulação conferida na reforma agrária até hoje. Até o final de 2018, a meta é que tenhamos 460 mil. Com o título, com a escritura na mão, a gente pode caminhar sozinho. O Paulo leva para a feira de Cristalina, aos domingos, entre 20 e 25 caixas de couve, batata, quiabo, cheiro verde e outros produtos que ele cultiva aqui na horta. É uma produção pequena que ele gostaria de aumentar. Para isso, quer ter acesso ao crédito e melhorar os recursos da propriedade. Eu acho que vai ser um divisor de águas e é só esperança. É só esperar que algum dia a gente acesse assistência técnica, crédito, projeto de irrigações. O acesso ao crédito também é um dos pontos centrais do Plano Safra. 30 bilhões de reais vão ser disponibilizados aos agricultores familiares só no período 2017-2018. Os juros são de 2,5% ao ano para a produção de alimentos que integram a cesta básica, como arroz, feijão, tomate, batata, cebola. As taxas também valem para o investimento em produção de energia renovável, irrigação, armazenagem e práticas sustentáveis de manejo do solo e também para a produção orgânica e ações de agroecologia. Nas demais linhas, os juros ficam entre 2,5% e 5,5% ao ano. Superamos a crise econômica mais grave da nossa história sem mexer no volume do crédito ou nas taxas de juros do Prodaf. O acesso ao crédito barato, nós todos reconhecemos, é fundamental para o agricultor familiar. É por isso que o governo tem garantido a propriedade da terra ao produtor, portanto aumentando a segurança jurídica no campo. E a região nordeste ganhou atenção especial. Além do programa Garantia Safra, que vai garantir a renda de mais de 1 milhão e 300 mil produtores do semiárido, no caso de perdas ligadas à seca só no primeiro ano, estão previstas ações integradas de combate à pobreza e desenvolvimento sustentável na região. É o maior investimento da história em água para o semiárido nordestino brasileiro, sendo 133 mil, 133 mil e 500 cisternas que beneficiarão 659 mil pessoas com água para consumo e para alimentos. Ao todo, o plano safra plurianual tem 10 eixos para os próximos 3 anos. E o apoio à comercialização da produção também está garantido. O governo vai criar ferramentas para monitorar as chamadas públicas de compra de alimentos da agricultura familiar e integrar produtores com o mercado. A agricultura familiar é quem mais fornece alimentos para o nosso país. E isso está muito vinculado a uma ideia da Constituição, que é o prestigiamento do micro e pequeno empresário. Com a força do nosso campo, com a força do agricultor brasileiro, nós construiremos juntos um Brasil mais próspero e mais justo.